O quadro Memória de hoje é dedicado à música e relembra a trajetória do importante cantor e compositor brasileiro que tem uma relação afetiva e artística com Campina Grande. José Gomes Filho, nosso Jackson do Pandeiro, ele nasceu em 1919 no brejo de Alagoa Grande e mudou para Campina Grande com sua família em 1932. Com a infância vivida entre as tradições musicais de raiz afro-brasileiras, aos 13 anos ele se encantou com a cidade dos menestrais. A sua mãe estabeleceu morada no sítio de Currais, que depois viria a ser o bairro do Zé Pinheiro. E para ajudar a família, os irmãos mais novos, ele começou a trabalhar entregando pão. Vivendo solto pelas ondas de baixos meretrícios, ele foi forjado entre rinhas de galos, cabareis, cachaças, brigas e arruaças. Um típico malandro campinense de periferia. O maior centro de convergência de tudo que lhe agradava ficava ali na Feira Central, onde ele visitava constantemente para ver emboladas, cantorias e repentes na Feira Central, que foi a sua escola musical. Acostumado com farras, aos 18 anos ele aprendeu a tocar pandeiro. E começou a fazer animações no cabaré de Carminha Vilar, tocando maracatus, shots, baiões e cocos. Com seu jeito irreverente, ele acabou desenvolvendo o seu estilo musical próprio, misturando o que ele ouvia na Feira Central e também toda a rítmica e o vingado afro-brasileiro da sua infância. E logo começou a fazer sucesso na cidade, chegando a ser contratado para animar noites no suntuoso Cassino Eldorado. Mas como todo bom malandro, ele também era dado a confusões, né? E acabou se envolvendo numa briga com um policial apaisando um fusoê de cabaré. Com o risco de ser caçado pela polícia, o jovem malandro deixou Campina Grande na casa da noite, indo morar na capital para tentar viver com música. E depois ele foi atraído para a cidade do Recife. Na verdade ele era um grande artista, né? Era só uma questão de tempo para ele se revelar. E essa revelação aconteceu quando ele tinha 34 anos num programa de auditório em Recife, quando ele estourou com a música Sebastiana. O ritmo de Sebastiana deixou o público em êxtase. E todo mundo queria saber quem era aquele de voz fina nasalada e de ritmo contagiante. E depois vieram outros sucessos, como Forró e Limoeiro, Chote de Copacabana, Chiclete com Banana, Um a Um, Casaca de Couro e o Canto da Ema. Com uma vasta discografia de sucesso nacional, ele se consagrou como Jax do Pandeiro, o rei do ritmo. Mas o sucesso não lhe subiu a cabeça. E Jax do Pandeiro nunca deixou de referenciar Campina Grande e suas músicas. Campina Grande foi a cidade que não só ele aprendeu a tocar pandeiro, como também revelou ele para o mundo da música. no Brasil.